Professor Edvaldo, mais uma aula aqui que vai ser uma videoaula com dois alunos. Temos o Alexandre e o Tadima, eles vão falar sobre a questão do comando elétrico de uma partida direta e também um circuito de luminotécnica com interruptor em circuitos simples. Para começar, o motor é um arquifato muito caro, então para ligar ele a gente precisa de um grande sistema de segurança antes de a energia passar para poder realmente operar. Começando, a gente tem o disjuntor. O disjuntor é a primeira linha de defesa da energia antes de chegar no circuito inteiro. Então, por exemplo, quando a energia começa, ele tem um certo regulamento em que a energia consegue passar ainda sem problema nenhum. Porém, se a energia ela vem com uma anomalia, essas coisas, ele vai desligar automaticamente. Porém, se essa anomalia, mesmo se essa anomalia gerar espontaneamente entre a da onde ele está vendo essa energia e o disjuntor, pode ser que ele não consiga uma resposta muito rápida. Então, os fusíveis vão entrar nesse papel. Os fusíveis servem para praticamente reter essa energia que está em excesso. E aí, automaticamente, as pessoas vão ser queimados. Mas eles vão conseguir preservar muitas peças e o próprio motor que custa entre R$ 1.000 e R$ 2.000, que é uma peça muito cara e os fusíveis custam em torno de R$ 10, muito barato. A chave, que ela liga praticamente todo o motor, porque numa fábrica ela vai ser praticamente a coisa que vai ligar todo o sistema, porque um disjuntor você precisa ir lá em um quarto técnico e vai demorar muito tempo. Isso vai gastar muito dinheiro. Tem também os botões, que por norma, o vermelho tem que ser o de parar, enquanto o de começar ele pode ser de variáveis cores. Começando, pode ser que um funcionário ou uma máquina não tenha uma visão assim de que está funcionando. Então, a gente tem as informações visuais mostrando que está funcionando, em que ele pode estar ou em outra velocidade ou parado com energia e parado, totalmente parado sem energia. Bom, agora vamos explicar a parte de comando do motor. Essas aqui são as contatoras. Essa aqui é a contatora auxiliar. Para identificá-la, basta olhar os plugues amarelos que ela possui. Ela está comandando tanto a parte dos botões quanto a parte das lâmpadas. Essa aqui é a contatora principal. Ela está comandando a parte do motor e ela tem os plugues azuis. Essa é a diferenciação que fazemos entre uma e outra. E esse aqui é o relé térmico. O relé térmico serve para monitorar uma sobrecarga de temperatura e, caso haja uma, ele desligue o sistema. E tudo isso remete para o circuito final, para o motor. Lembrando também que o relé térmico e o motor são praticamente estabelados. Então, não é qualquer relé térmico que o motor é compatível com o motor. E aí, se você encontrar os dois que funcionam no mesmo modelo. E também lembrando que o que mata no choque são os amperes, não os volts. Muita gente acha isso erroneamente. E aqui nós estamos trabalhando com uma quantidade bem pequena de amperes. Perfeito. Obrigado.